Dá licença, eu vim para extravasar Se curtiu, pode olhar Há vontade, mas gente pensa Que sou dessas de ficar Entendeu? Pode olhar sem maldade Chega bem pertinho, bem devagarinho Se controla e não me toca Seja bom mesmo, fica aí curtindo O show começa agora Rondona saia, a noite toda não para Quero ficar suada, quero ficar louca Para e repara, só o melhor que passa Do jeito que te abala, assim a noite toda Rondona saia, a noite toda não para Quero ficar suada, quero ficar louca Para e repara, só o melhor que passa Do jeito que te abala, assim a noite toda Dá licença, eu vim para extravasar Se curtiu, pode olhar A vontade, mas nem pensa Que sou prece de ficar Entendeu? Pode olhar sem maldade Chega bem pertinho, bem devagarinho Se controla e não me toca Seja bom mesmo, fica aí curtindo O show começa agora Rondona saia, a noite toda não para Quero ficar suada, quero ficar louca Para e repara, só o melhor que passa Do jeito que te abala, assim a noite toda Rondona saia, eu vim para Fogo na saia, a noite toda não para Quero ficar suada, quero ficar louca Para e repara, só o melhor que passa Do jeito que te abala, assim a noite toda Muita 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 Obrigado.